Que tipo de escritor você quer se tornar? Eu acredito que todos nós em algum momento das nossas vidas pensamos que tem um livro dentro da gente que precisa vir ao mundo, só esperando para ser escrito. Talvez a gente tenha passado por alguma experiência traumática ou inesquecível ou extraordinária ou fantástica e sinta que isso deve ser dividido com outras pessoas, que é importante demais para ser esquecido. Escritor é quem escreve. Portanto, todos aqueles que estão escrevendo nesse momento são de algum modo um escritor. Mas há uma diferença enorme entre escrever por prazer, por hobby e escrever como uma carreira. Primeiro porque isso exige um grau de comprometimento com a escrita que muitas pessoas não têm. Muitas pessoas não têm tempo para dedicar a isso e nem se esforçam tanto. E depois que como carreira a escrita pode ser muito frustrante e muito ingrata. É um mundo no qual é extremamente difícil de se fazer parte e que raramente paga as contas. Isso não apenas no Brasil. Escritores no mundo inteiro passam por dificuldades e na maioria das vezes precisam de outras profissões e outras carreiras para poder manter a sua escrita. Não é fácil ver o sonho da escrita. Assim, se você está decidido a embarcar nesse mundo, a embarcar nessa carreira, saiba que você vai encontrar muitas pedras e muitos obstáculos no caminho. Mas se escrever é o que você gosta de fazer, não há motivo algum para desmotivá-lo a isso. Mas esteja preparado. Por isso a primeira pergunta que eu faço para você é qual tipo de escritor você quer se tornar. Só o fato de você estar fazendo esse curso, estar assistindo esses vídeos, já indica que você tem um compromisso com isso. Que você está disposto a se aperfeiçoar, que você está disposto a aprender novas coisas. Isso é um ótimo começo. É impossível avançar sem dedicação. Principalmente, e essa é uma opinião que pode ser estranha para muita gente, eu acredito que talento é uma qualidade muito supervalorizada. Talento sozinho não basta. Assim como em qualquer outro ofício, a escrita exige dedicação e prática. Estudo. Eu penso que um escritor dedicado pode ir muito mais longe do que um escritor talentoso que não se esforça. Eu acho que a história da literatura tem muitos exemplos disso. O tempo recompensa o esforço. E há uma teoria recente de que é preciso que você trabalhe 10 mil horas, tenha 10 mil horas de prática, para se tornar um mestre na sua área. Isso é muito tempo de dedicação. E na escrita isso vai acontecer se você estiver escrevendo. Não falando sobre literatura, não lendo. Você precisa escrever para ser um escritor. Escrever um livro é apenas uma das etapas da tarefa do escritor, do trabalho do escritor. Geralmente é a etapa mais prazerosa delas. Eu sei que dedicar meses, ou às vezes anos, para escrever um livro, com todos os altos e baixos, com dificuldades, com becos sem saída, com histórias que empacam, às vezes com bloqueio, pode ser muito angustiante, estressante para o escritor. Às vezes a história parece que não avança, os personagens desaparecem da nossa mente. Mas pelo menos essa parte do processo é o único sobre o qual a gente tem total controle. A gente pode decidir com total independência sobre o que vamos escrever e como vamos escrever. Não tem ninguém nos ditando o que a gente pode ou não pode. Com as técnicas que a gente vai ver a seguir, pode ficar muito mais fácil para você organizar suas ideias e pô-las no papel. São atalhos já testados e comprovados por incontáveis escritores ao longo da história da literatura. durante milhares de anos de escrita. Como a gente conta nossa história hoje, não é muito diferente de como Homero, Shakespeare, Cervantes, Likens contavam suas histórias. E isso muitos séculos atrás. Isso não se transformou tanto. Se a gente analisar as narrativas antigas, a gente vai ver que há um fio condutor que une todas elas, de algum modo. Geralmente, o trabalho duro do escritor, e a parte difícil e imprevisível dessa carreira, é depois, na hora de tentar publicar esse livro, na hora de tentar entrar no mercado com ele. Encontrar leitores. E para isso, não há nenhuma outra alternativa a não ser arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Todas as demais etapas do trabalho do escritor, além da escrita, estão além do nosso controle. E são tão imprevisíveis quanto ao lançar de dados. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Você pode ter o melhor livro nas mãos, e ele não seguir adiante. Isso não depende da gente, muitas vezes. E para escrever um livro, existem várias motivações. Entre elas, ganhar dinheiro e ficar famoso. O que, para mim, são as piores motivações. Principalmente porque existem várias outras opções de carreira, na qual é muito mais fácil conseguir isso. O que você quer com essa escrita? Você deseja compartilhar seus pensamentos com outras pessoas? Quer diverti-las? Você está defendendo um ideal com isso? Ou você simplesmente precisa tirar do seu peito, da sua mente, as histórias que você elabora à noite antes de dormir? Você é compelido a isso. Não tem escolha. O que o motiva? Depois de ter uma clareza sobre o que o móvel é isso, sobre quais são os subjetivos, vai ajudar você não apenas a escrever melhor, a organizar melhor suas ideias, como também a direcionar sua carreira. A elaborar estratégias para mover sua carreira adiante. E também sobre quais passos você deve tomar na sua trajetória. Porque, pois, nem todos os escritores seguem os mesmos caminhos. Alguns só querem imprimir um bocado de livros, ali uns 10, 15 livros, para seus amigos e parentes, registrar sua história e preservar aquilo de algum modo. Enquanto outros chegam em rota independente, encaram as dificuldades dessa opção. E, por fim, há aqueles que querem ser publicado como uma grande editora, estar nas livrarias, fazer noites de autógrafos, aparecer nas revistas, nos jornais. Ou seja, não há uma única trilha. E você pode percorrer algumas delas em diferentes etapas da sua vida. Essencialmente, nenhuma dessas opções é melhor do que a outra, para ser bem sincero. E, em alguns casos, nem chega a ser uma opção. Muitos autores independentes, eles entram nesse mundo porque foram recusados pelas editoras e não viram nenhuma outra opção, a não ser assumir, por conta própria, os riscos e os desafios. Por outro lado, mais do que nunca, hoje há muitos casos de história de sucesso de autores independentes e começam a se mostrar como uma rota bastante viável para muita gente. Mas, como eu disse, é preciso ter clareza sobre o que você quer, sobre o que você espera da sua carreira. Você tem um perfil mais artístico ou mais comercial? Você quer ser lembrado pela história? Quer revolucionar a literatura? Ou você quer vender muitos milhões de exemplares? Pois a resposta para essas perguntas vai determinar as suas estratégias de escrita e vai determinar também as suas opções. Na hora de você escolher um caminho, você geralmente está deixando de escolher outros. A liberdade não é só a liberdade de escolher uma opção, mas também de abrir mão das outras. Portanto, para a gente iniciar as atividades, eu quero saber de vocês. Quero que você escreva um texto contando para a gente por que você quer ser escritor e que tipo de escritor você quer se tornar. Por que você escreve? Quais são suas pretensões? Onde você quer chegar? Vamos aguardar sua participação e até o próximo vídeo. Abraço!